Salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Estou aqui com mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente vai falar sobre o K-Drop e sobre as skins As melhores caixas pra você tá abrindo aqui no K-Drop Mas antes de tudo eu não posso alegar e nem deixar de falar Que a gente tá fazendo uns mega, mas que mega sorteio pra vocês São quase 5 facas No momento eu tô deixando 2 aqui na descrição pra vocês E depois ao longo do tempo eu vou soltar mais 3, tá bom? Pra participar é muito simples, galera, é só você depositar 2 dólares no K-Drop Utilizando o promo code DNXCSGO Tudo mais, você vai ganhar 10% de bônus do seu depósito, vai ganhar bônus de fábrica Vai ganhar um monte de coisa E além disso tudo que você vai ganhar, você ainda vai participar de um sorteio Que tem poucas pessoas participando E é muito rápido que vai ser liberado esse sorteio O sorteio será realizado diretamente do K-Drop, mano Então, véi, corre pra participar e depositar o cupom do NXCSGO Bom, galera, então vamos lá, então Hoje é dia de abrir algumas caixinhas aqui dentro do K-Drop Como eu falei pra vocês, hoje eu vou abrir as melhores caixas do evento do Grift E também algumas outras caixas aqui Então acompanha aí pra vocês entenderem qual que é as melhores caixas No entanto, galera, eu já vou falando pra vocês E o que eu acho de melhor caixa aqui Em questão custo-benefício e em questão cara também Uma caixa um pouco mais cara e uma caixa um pouco mais barata, né? A primeira caixa que eu vou falar pra vocês é essa daqui do Joy, tá bom? Joy e essa do Stay Frost Por quê? Porque é uma caixa barata, galera E o que eu falo pra vocês, eu recomendo muito quando vocês for vir abrir caixa aqui É que vocês não abram só uma, só não Abra, tá ligado? De uma vez cinco, por exemplo Por quê? Porque você tem mais chances de dropar itens legais, entendeu? Então vamos lá, vamos abrir mais uma Tirar do modo rápido aqui Vamos ver se vai dar bom, galera E lembrando, essa caixa, mano, ela pode dropar itens de 80 dólares E tipo, é muito barato pra você abrir ela, entendeu? Então tipo assim, nem sempre que vai valer a pena não, galera Tipo, é 3 dólares pra você abrir É cinco vezes três, né? Cinco vezes... não, eu não sei se eu fiz a conta correta não Mas é um pouquinho cara pra abrir Mas em compensação, olha aí, rapaziada Por que eu tô falando que ela é boa? Porque ela tem skins que são caras e que pode ser dropada facilmente E como eu já falei pra vocês, uma estratégia muito boa que eu utilizo no K-Drop É você abrir mais caixas de uma vez, tá bom, galera? Em vez de você abrir só uma, você abre já, tipo, duas, entendeu? E por aí vai, galera É super intuitivo, tá, rapaziada? Vamos lá, então Vou abrir mais cinco aqui pra ver se vai dar buenas, né? Se vai dar... No, 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 deu ruim Vamos lá, vamos abrir mais uma aqui Vamos ver se vai dar bom O negócio é você arriscar, rapaziada Não adianta não, você tem que arriscar, velho Opa! Olha isso aqui, mano Ganhamos uma das skins mais caras da caixa 20 dólares, mano Safe, rapaziada Deu lindo demais Bom, galera, como eu falei pra vocês Agora eu vou pra uma caixa um pouco mais carinha Que essa de 18 dólares Mas como eu falei pra vocês São várias caixas que são, às vezes, que barata e boa Então essa aqui é uma barata e boa, tá bom? Então vamos lá, então Vou abrir a primeira caixinha, 18 dólares Vamos ver se vai dar profit, se não vai 18 dólares, rapaziada, no pente E, no momento, voltou pra gente uma skin muito ruim Que eu acho 2 dólares Mas não vamos desanimar Vamos abrir mais caixas, tá bom? Pra você ver que, tipo assim Como eu falei pra vocês Se vocês querem abrir caixas mais caras Você tem que ter saldo pra abrir Entendeu? Tem que ter condição pra abrir as caixas Ó, 19 dólares, rapaziada Agora eu vou fazer o seguinte, mano Vou abrir 5 caixas, rapaziada Vamos ver se vai dar bom, velho 90 dólares, 5 caixas, galera É assim, como eu falei pra vocês Vale a pena você abrir? Às vezes, sim E às vezes, não Olha aqui, ó 73 dólares Não foi tão ruim Vou abrir mais uma Mas por quê? Porque essa caixa, tipo assim Vale a pena, rapaziada Mas você tem que ter muito saldo Porque às vezes você pode dropar itens muito caros, galera Tipo, exemplo 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 Aqui, ó Ao vivo, tá? Ao vivo, rapaziada 241 dólares Numa faca gama Doppler Entendeu por que que essa daqui São as melhores caixas, assim Em questão de valores? Agora eu vou liberar pra vocês Mais uma caixa roubadíssima, tá bom? Bom, galera Agora eu vou falar pra vocês Uma caixa, galera Que eu vou até pesquisar ela aqui Que eu não tô achando ela, não Mas é uma caixa que é um pouco all-win Tá bom? Energia E essa caixa aqui Um inscrito gosta muito dela Acho que é o Slender Ele ganhou muito profit nela E essa caixa literalmente dá profit, rapaziada Com 60 centavos Você pode ter direito a ganhar várias skins, tá bom? Então vamos lá, então, galera Vamos abrir Vamos ver se a gente ganha pelo menos uma aqui Aliatória Lembrando, galera Isso aqui é quando você tiver saldo disponível Pra tentar gastar E tentar um lucro Porque é o seguinte A intenção dessa caixa É que ela All-in Entendeu? All-in E um pouco melhor ainda De qualquer outro site Porque isso aqui ainda dá bastante Bônus positivo Recomendo que você Tente no modo rápido E vai tentando, galera Ó, abrir de novo Tá bom? Vamos ver se vai, ó Abrir de novo Vamos ver se a gente vai ganhar Mano, se a gente ganhar uma Vulcan, rapaziada A gente estoura, basicamente Tem a de 84 dólares Mas tem uma mais cara, rapaziada Vamos ver Vamos ver se vai dropar alguma coisa Vamos ver se nós vamos lucrar, né, galera? Porque, ó As aberturas Cada uma, 3 dólares, né? Boa! Tá aí, rapaziada Beleza Já lucramos, galera É o que eu falei pra vocês Tá vendo? A intenção desse vídeo É isso É você lucrar com pouco Tá bom, galera? Ó, vamos de novo Vamos ver se nós vamos conseguir ganhar Pelo menos mais uma skin, rapaziada A gente ganhou duas Numa abertura, rapaziada Então, né Essa caixa Galera, essa caixa aqui é win Eu abri algumas vezes aqui Eu vi que não compensa você ficar abrindo muito Se você conseguir o primeiro profit Pode sair Mas é uma caixa muito boa Uma das melhores caixas all-in Que eu decidi fazer as melhores caixas Então eu tenho que falar da melhor caixa que é all-in também Né? Galera, agora eu vou falar pra vocês De uma caixa que é barata Ela se chama Ice Blast Ice Blast Esse é o nome, galera Se vocês quiserem pesquisar Esse é o nome Ice Blast, tá bom? Ela é muito baratinha Ela é 32 centavos Mas pode vir itens até que literalmente legais Entendeu? Então é uma caixa que vale a pena você abrir Tá ligado? Tipo assim, se você tiver muito pouco saldo Ó, e tipo paga, tá ligado, galera? Ela até que paga bem, mano Mas é o que eu tô falando pra vocês Vocês tem que ter pouco saldo, mano Pra tá abrindo essa caixa E ela é uma caixa, galera Que ela não vai te dar skins extremamente caras Tá bom? Isso é de fato Mas das três caixas que eu abri aqui Já foi o profite foi certo, entendeu? Então vocês podem ver Que todas as caixas que eu tô abrindo Tá dando lucro, mano Mas assim É um lucro, guys Não é um lucro exagerado de bom Entendeu? Como as outras caixas Essa caixa que é mais é pra você Que tem pouco saldo mesmo E quer tentar pegar uma skinzinha, tá bom? Mas ela entra como uma das melhores caixas Do que drop sim Bom, galera Agora uma das coisas que eu recomendo pra vocês É conferir a aba Legacy A Legacy é o seguinte Aqui mesmo fala Em Legacy você encontrará várias caixas Que apareceram em eventos passados do nosso site As caixas estão disponíveis por um período de tempo limitado Não demore Abra Por que, galera? Porque elas são caixas que já foram disponibilizadas nos eventos E também são caixas que foram mais aclamadas pela comunidade O pessoal conseguiu lucrar mais, etc Então eu recomendo que vocês dêem uma conferida sobre isso aqui também, tá bom? Por exemplo, essa caixa aqui, mano De 75 centavos Ela é mais positiva Porque você pode ganhar facas de 434 dólares Uma hora de 165 E por aí vai, tá, galera? Vale super a pena você tentar experimentar 3 dólares e pouquinho Eu falei muito dessa caixa no evento Porque ela dá muito profit, ó Abri 3 dólares e já veio 6, mano Já praticamente ganhei 2 caixas E se eu não ganhar uma faca aqui, né, galera? Se eu não ganhar uma faca Ó, a faca passou lá embaixo, velho Aqui não deu tão bom Mas como eu ganhei da próxima Da última, né? Então já ficou mais suavinho, rapaziada Aqui também não deu muito bom Vamos ver se a gente consegue dropar uma skinzinha legal, né? Opa! Só falei, rapaziada Ó, 7 dólares e 44 Tá bom? Aqui eu já podia parar tranquilo Porque a caixa me deu profit Quando a caixa te dá profit, rapaziada Eu acho que o recomendado é você esperar um pouquinho Ou você parar um pouco de abrir Porque ela nem sempre vai ficar te dando profit 100%, tá bom? Não faço o que eu faço Faço o que eu digo, né? Tá Aqui tá pagando Mas não tá pagando como exageradamente, tá ligado, guys? Ó, tá pagando Todas as aberturas quase tá pagando E ainda tá lucrando um pouco Mas, né? Essa não pagou, não Mas aí o que eu recom... Ó, pagou Tá vendo, galera? O que eu recomendo pra vocês Essas caixas que eu mostrei pra vocês São caixas baratas Que dá pra você ganhar E se você der muita sorte Você pode pegar umas faquinhas totalmente de graça Tá bom, galera? Faz upgrade, rapaziada Faz upgrade Tenta ganhar skins, tá bom? Porque o K-drop, além de tudo Ele tem a parte do upgrade Eu perdi aqui Mas você tem que fazer com proporção ao seu saldo Não tem problema Eu perdi Mas aí você vai e multiplica por mais coisa Entendeu, galera? E por aí vai Vamos ver se vai dar bom Para, 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 para Nossa, mano Eu fiz nessa assim, né? Ó, 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 ó Essa aqui deu bom, rapaziada Esse upgrade aqui deu bom, ó 71 dólares Foi pra 285, rapaziada Eu vou arriscar 200... Esse aqui, ó Peraí O que eu fiz aqui? Eu peguei duas skins Só que veio uma só Tá, agora 140 e poucos Eu vou arriscar mais uma vez Pra 200 e pouquinho, mano E não foi dessa vez, né? Mas é isso aí, rapaziada Espero que esse vídeo tenha te ajudado Se vocês gostaram das caixas aí Essas caixas é boas Aproveite o multiplicador O melhorador Porque é bom Mas saiba jogar com responsabilidade Tem vídeos aqui no canal Explicando vocês E jogar da melhor forma possível E ter um lucro de certa forma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Valeu, falou e fui!